Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. E o verbo de Deus se fez carne, e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo para sempre. Amém. Oremos. Infundi, Senhor, vos pedimos a vossa graça em nossos corações, para que conhecendo pela anunciação do anjo, a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, cheguemos por sua paixão e morte na cruz, a glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, nosso Senhor. Amém. Meus irmãos e irmãs, histórias nos ensinam verdades, nos ensinam valores. Hoje a história é sobre a janela. Um casal recém-casado mudou-se para um bairro muito tranquilo e bonito. Na primeira manhã que passaram na casa, enquanto tomavam café, a mulher reparou uma vizinha que pendurava lençóis no varal e comentou com o marido que lençóis sujos ela está pendurando no varal. Está precisando de um varal novo. Se eu tivesse intimidade, perguntaria se ela quer que eu a ensine lavar roupas. O marido observou calado. Três dias depois, também durante o café da manhã, a vizinha pendurava lençóis no varal e novamente aquela mulher comentou com o marido. Nossa vizinha continua pendurando os lençóis sujos. Se eu tivesse intimidade, perguntaria se ela quer que eu a ensine a lavar roupas. E assim, a cada três dias, a mulher repetia o seu discurso, enquanto a vizinha pendurava as suas roupas no varal. Passado um mês, a mulher se surpreendeu ao ver os lençóis muito brancos sendo estendidos e, empolgada, foi dizer ao marido Veja, ela aprendeu a lavar as roupas. Será que uma outra vizinha lhe deu sabão? Porque não fui eu. O marido calmamente respondeu Não, hoje eu levantei mais cedo e lavei a vidraça da nossa janela. E assim é. Tudo depende da janela através da qual observamos os fatos. Antes de criticar, devemos verificar se fizemos alguma coisa para contribuir e podemos começar verificando nossos próprios defeitos, nossas próprias limitações. Você já olhou sua janela hoje? Vamos olhar sempre para a nossa janela, para nós mesmos e vamos perceber a luz da nossa fé, a luz de Deus. O que precisa ser corrigido em nós, na nossa casa, antes de olharmos os defeitos dos outros, das outras casas. Vamos pedir a Deus a graça da conversão nesta quaresma, olhando para a nossa vida e percebendo o que preciso corrigir na minha vida, onde preciso melhorar, como posso ser melhor. E diante de Deus e diante dos irmãos e irmãs, vamos nos comprometer em ser melhor a cada dia, para que assim possamos ser parecidos com o Pai que está nos céus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.